Foco Multimarcas, se pra você também foco é tudo, fica ligado, porque hoje você vai sair com o seu novo carro. Vamos lá, Rafa? Vamos lá, vamos falar aqui de Etios 2016, modelo XS 1.5, por apenas R$ 48.900. Gente, 1.5, melhor custo-benefício não existe. Vem, quem tem mais? Eu sou apaixonada pela T-Cross e aqui na Foco Multimarcas tem uma especial esperando por você. Vamos lá. T-Cross 2020, todas as revisões feitas na concessionária, por apenas R$ 108.900. Agora, essa SUV tem sido o sucesso do mercado, vem buscar ela porque é oportunidade pra fechar, tem L200, essa caminhonete é de respeito, hein? Isso aí, L200 2009, diesel 4x4, kit multimídia, um carro completasso de R$ 108.900, por apenas R$ 107.900. E aqui na Foco é o seguinte, além de muita variedade, o pagamento é facilitado, então vem pra Foco Multimarcas, porque... Foco é tudo.